Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Trade Invest, o canal que tem por objetivo auxiliar o trader iniciante a se familiarizar com dados econômicos, análise técnica e análise fundamentalista. Hoje, 4 de setembro de 2020, são 9h26 da manhã, faltam 4 minutos para sair um dado econômico importantíssimo nos Estados Unidos, é um dado mensal, se chama Payroll No Farm, Payroll não agrícola, é a divulgação da quantidade de postos de trabalho criadas no mês anterior nos Estados Unidos, o mundo inteiro para para ver esse dado econômico, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e a gente vai acompanhar o reflexo dela no Dow Jones, deixa eu, eu estou fazendo rápido aqui porque já está praticamente, deixa eu ampliar a tela aqui ó, são esses dados econômicos, tá, que a gente tem para hoje, todos com relação ao ativo dólar, do dólar canadês também, mas agora a gente está aqui esperando na expectativa do Payroll, que já está saindo, faltam 4 minutos, eu vou tentar compartilhar simultaneamente, para vocês verem junto comigo o que que a gente vai ter para hoje, estou fazendo meio corrido porque realmente já está praticamente saindo aqui o dado econômico do Payroll, e a gente vai acompanhar qual que vai ser a reação do Dow Jones, por exemplo, ó, que é exatamente esse gráfico aqui, o Dow Jones ele reverteu uma forte tendência de alta, rompeu essa LTB aqui ó, fez a correção pullback e caiu tudo isso aqui, o Dow Jones ontem caiu mais de mil pontos, tá, mas agora ele vem fazendo topos ascendentes, ele vem aqui numa leve tendência de alta, porém nada disso aqui quer dizer alguma coisa quando tem aí um Payroll a 5 minutos de ser divulgado, então a recomendação é que você não esteja posicionado, porque análise técnica nessa hora é o que menos importa, tá, então feche todas as suas operações, sempre no máximo 5 minutos antes de um dado econômico como Payroll, tá deixando aqui uma espécie de bandeira invertida, tá, aparentemente seria para cair mais um pouco, se ela se confirmar, certo, ó, pode ver que ele deixou aqui uma figura, uma bandeira invertida, se se confirmar isso aí, ela romper aquela LTB lá, ela projeta o tamanho do do mastro para baixo, se romper aqui ó, ok gente? Então a gente está atento, isso é análise técnica, porém como eu falei, quando se trata de Payroll, nada disso vale nada, por isso que a gente está acompanhando aqui em tempo real, tá, a expectativa do Dow Jones, a partir do momento que for divulgado o dado econômico, o dado econômico já está na tela, está compartilhado aqui com vocês, dois minutos para sair, dois minutinhos para sair, tá, a projeção é de 1.400 vagas de emprego geradas no mês de agosto no mês de julho foram geradas 1.763 se sair acima de 1.400 é um dado econômico positivo se sair abaixo de 1.400 é um dado econômico negativo e isso reflete diretamente nos índices e nas operações a ideia aqui é descobrir somente uma coisa hoje é dólar fraco ou dólar forte é o Payroll que vai determinar isso aí porque a partir do momento que eu descubro o que eu fico sabendo se é dólar fraco ou forte eu posso ir para as operações eu posso ir para o Forex eu posso ir para o ouro um metal, uma moeda de segurança porque eu já tenho o meu viés de mercado então a gente está aqui, ó falta um minuto para sair o Payroll você vai acompanhar comigo a divulgação do dado econômico deixa eu ampliar um pouco mais aqui, ó Payroll non-farm referente ao mês de agosto não sei se vocês conseguem ver acredito que sim saiu, já foi divulgado exatamente agora vamos acompanhar o Dow Jones como eles comportam dado econômico ruim saiu abaixo do esperado, tá? e a taxa de desemprego saiu boa ó, o esperado era 1.400 vagas postos de trabalho gerados no mês passado e só saiu 1.371 não importa se foi uma diferença pouca foi abaixo então é um dado econômico considerado ruim para os Estados Unidos porém a taxa de desemprego não saiu ruim, tá? saiu até boa, entre aspas porque assim não está tão ruim quanto eles esperavam o Dow Jones pouco se movimentou isso vem acontecendo desde a época da pandemia na verdade o que vem movimentando o mercado mesmo é o coronavírus, tá? antes da pandemia quando saia um dado econômico desse geralmente o Dow Jones e todos os outros índices abriam ou fechavam em gap tá? e isso zerava a conta de muita gente ó, o Dow Jones está querendo vir para baixo agora reagindo ao dado econômico negativo que acaba de ser divulgado nos Estados Unidos ó eu estou aqui no 30 minutos se eu for para os 5 minutos a gente vai ter um movimento mais rápido ó o ouro também está reagindo ao Dow Jones é desculpa ao dado econômico está batendo num ALTA está resistindo nessa nessa LTA a gente não sabe o que ele vai fazer agora e o dólar continua fraco apesar que deu uma forte correção o último vídeo que a gente gravou foi gravado exatamente em cima desse candle aqui ó pode olhar lá o último vídeo que a gente gravou antes desse a gente gravou ele exatamente em cima desse candle a gente estava nesse tempo aqui ó desse candle tá e eu falei que ele poderia romper essa LTB né buscar a média móvel de 200 períodos rompeu a média móvel tá e ganhou força porém isso aqui não quer dizer que nós tivemos uma reversão de tendência a gente teve na verdade uma correção dessa forte queda quer ver que vai dar na Fibonacci exatamente 61.8 passou um pouco de 61.8 tá mas ele vai vir para baixo tá deixando fundos descendentes e topos descendentes entrando aqui no canal de baixo quer dizer o dólar que vinha muito fraco ganhou um pouco de força mas foi apenas correção de mercado agora ele entra num canal de baixo aqui ó rompeu rompeu a própria LTA de força de alta né linha de tendência de alta rompeu aqui fez o pullback e agora ele vem caindo a tendência é que esse dólar continue fraco tá e e e dê compra nos pares de moeda euro dólar libra dólar dólar neuzelandês o australiano que sempre acompanha também mas a austrália está vivendo um momento de crise né finalmente a ilha né o país dos sonhos tá passando por uma crise sem precedentes tá até uma crise uma guerra comercial muito grande com a china uma crise política então só pra gente relembrar a correlação ó quando o o dao jones cai o ouro sobe certo os índices sobem deixa eu tirar da tela aqui o dado econômico pra gente acompanhar melhor deixar só o meta trade então dow jones voltando aqui dow jones indo buscar ltb ele tá nessa zona de consolidação aqui fazendo uma figura chamada flâmula se ele romper pra baixo ou pra cima ele tende a fazer o tamanho dessa consolidação pra cima ou pra baixo digamos que ele volte e rompa pra baixo aqui então a gente teria aqui ó isso aqui pra ele cair se ele confirmar se ele continuar afunilando aqui fazendo topos descendentes e fundos ascendentes então ele vai afunilando aqui ele tem feito muito isso o dow jones e o ouro mas num momento qualquer ele tem que romper ou pra cima ou pra baixo se ele romper pra baixo a gente mede isso aqui já é análise técnica tá a gente mede o tamanho né do triângulo ou da flâmula e projeta pra cima pra estipular um alvo ou pra baixo também pra estipular um alvo ok pessoal então como a gente tem continua com o dólar fraco né ele simplesmente fez uma bela correção e vamos ver o que aconteceu nessa correção exatamente nesse candle no vídeo anterior a gente tava estudando euro dólar a libra dólar e a gente tava exatamente nesse candle aqui também ó pode olhar o vídeo lá e conferir certo então como eu falei que alguns ativos andam na direção do índice dólar e outros andam inversamente ao contrário do índice dólar o euro é um deles então pode reparar que o que o euro caiu foi exatamente o que o índice dólar subiu o índice dólar subiu tudo isso aqui e o euro proporcionalmente caiu tudo isso aqui o euro que vinha numa fortíssima tendência de alta tá mas com essa leve recuperação de correção do índice dólar o euro recuou bastante a libra também a libra também ela sempre vai na direção contrária ao índice dólar mesmo movimento da libra o neozelandês também ó todos eles romperam o LTA e caíram se eu puxar uma fibonacci lá de baixo até em cima vai dar exatamente 61.8 então a gente tem aqui o australiano que também vem caindo sofrendo perdas diárias vem se desvalorizando muito a moeda australiana frente ao dólar justamente por causa de uma crise econômica que o país vem passando em decorrência da pandemia porém agora nesse momento há uma leve recuperação do dólar australiano deixou um ombro cabeça ombro invertido aqui tá deixando um W também várias figuras de reversão de tendência o que indica que ele pode subir e tá deixando também fundos ascendentes ó ele deixou um fundo fundo mais alto recuou um pouquinho mas esse fundo ainda tá mais alto do que esse e deixou um fundo mais alto do que esse e um topo um topo mais baixo porém um topo mais alto aqui um topo mais alto aqui e um topo mais alto aqui então o australiano esboça aí uma leve recuperação frente ao dólar depois de ó mais uma vez só pra vocês verem como que ele vem o diagnóstico desse ativo caindo já há vários dias e caindo de uma maneira descomunal ok gente após a divulgação do payroll eu acredito que o dólar vai ganhar um pouquinho de força tá então a gente tende hoje a ter dólar forte ó tá ganhando força e tá indo embora ó o dólar rompeu ele vinha nessa tendência de baixo ó tá rompendo essa LTB com o candle de força então eu acredito que hoje a gente vai ter dólar forte e índices pra baixo que é o Dow Jones o SIP e o Nasdaq tá então partindo dessa premissa dessa previsão de mercado hoje desse viés de mercado se eu acredito que eu vou ter dólar forte então eu vou ter venda no euro tá que é o contrário dólar subindo como eu falei o euro já vem caindo olha o quanto que tá caindo esse candle aqui imagina se a gente pega essa venda com um lote dois, três, quatro, cinco lotes a gente já tinha feito um mês só aqui ó e vem embora e vem embora eu tô operando ali em outro computador esse aqui é só pra gravar vídeo tá gente senão fica muito pesado e vem embora mas porque o índice dólar tá subindo índice dólar subindo tá indo embora também e o euro tá vindo pra baixo a libra também vem pra baixo eu já sei até antes de abrir libra também tá derretendo neozelandês com certeza também tá derretendo tá aqui ó sem medo de errar tá o australiano que até então tava subindo já tá derretendo também ó já rompeu a LTA rompeu essa LTA aqui que é um suporte ó rompeu voltou tá testando ela aqui de novo mas rompeu então você vê como é importante a gente saber o viés de mercado principalmente a força do dólar no dia quando a gente vai operar day trade e o payroll divulgado toda primeira sexta-feira do mês é o dado econômico fundamental o melhor de todos pra gente extrair qual vai ser a tendência do dólar principalmente pro dia tá lembrando que segunda-feira a bolsa nos Estados Unidos e no Brasil não funciona é lá nos Estados Unidos só vai ficar aberto o mercado futuro mais ou menos acho que até o meio dia ó e o dólar vai embora e o dólar ganhando força e o euro vai derretendo ó então vocês estão acompanhando comigo aqui ao vivo tá porém o vídeo não é transmitido em tempo real mas a bolsa aqui é o movimento dela real tá gente estou numa conta real porém não estou operando nessa conta eu já tinha me posicionado antes graças a Deus está indo na direção do que eu programei estou positivo em todas as operações tá uma hora eu vou postar o vídeo eu mesmo operando e temos aí ó a confirmação da nossa análise do dia ó está testando esse suporte agora a libra está querendo romper tem um suporte muito forte aqui ó no fechamento desse último quendo ela está testando exatamente aqui ó que é um suporte forte no fechamento desse quendo tá se romper ela vem embora pra baixo e quanto mais o dólar subir mas o euro libra o neuzelandês e o australiano vão vir pra baixo porém o ien a gente não viu ainda o ien segue o índice dólar o ien já é o contrário o ien anda na mesma direção do índice dólar olha o quanto que ele está subindo subiu fez essa máxima e está brigando aqui pra recuperar tudo isso ó o franco suíço o CHF também ó tá subindo é outro ativo que também acompanha o índice dólar vai na mesma direção como eu falei alguns são 100% ou ao contrário do índice dólar e outros acompanham literalmente a direção do índice dólar o canadense também ó depois de uma forte queda ele também vem se recuperando ó porque esses três andam na mesma direção do índice dólar por último a gente vai olhar o ouro o ouro não se decide está deixando uma tela investida aqui indica que ele pode estar testando novamente essa LTA e vai voltar a subir buscar novamente esse topo aqui ó na verdade já estava traçado ali ele está brigando nesse suporte aqui ó e a tendência do ouro agora é buscar essa resistência tá gente tudo isso é tendência porque no mercado nada é 100% previsível Dow Jones continua dentro dessa zona de indecisão ali que é desse triângulo né como que fosse uma flâmula está querendo romper agora nos 5 minutos acredito que muita gente que não sabia do dado econômico hoje tomou aí umas belas violinadas outros também deram gain assim mais rápido do que até esperavam ok gente então essa foi a abertura do Dow Jones hoje desculpa do a divulgação do dado econômico de hoje lembrando que às 10h30 ainda vai abrir o índice Dow Jones pode ser que dê outro impacto tá bom porque são dois efeitos em dia de payroll um às 9h30 quando é divulgado o dado econômico em horário de Brasília e outro às 10h30 quando a bolsa de Nova York abre porque nesse momento a gente está vendo o Dow Jones no mercado futuro isso aqui se chama pré-mercado às 10h30 abre o mercado à vista e aí pode ser outra pancada ou para baixo ou para cima e foi o Dow Jones e foi o Dow Jones e eu estou positivo mas estou positivaço aqui na tela do meu PC aqui eu estou gravando pelo notebook mas pelo computador eu estou positivado graças a Deus hoje eu consegui ficar positivo eu estou aberto em 4 operações e estou positivo em todas uma praticamente no 0x0 mas eu estou positivo porém em 3 eu estou bastante positivo meu final de semana está garantido uma hora eu vou mostrar para vocês eu vou começar a operar e postar os vídeos eu mesmo operando porém aqui esse conteúdo é educativo esse conteúdo é preparatório para você que está começando eu não quero que você foque nos meus números eu não quero que você foque nos meus resultados ou seja no dinheiro eu quero que você foque na preparação na análise técnica na análise fundamentalista e conhecer a própria plataforma do MetaTrade 5 sem esses 3 essas 3 ferramentas sem o domínio dessas 3 ferramentas você não vai conseguir chegar a lugar nenhum você vai quebrar todas as suas contas até porque a gente sabe que são contas pequenas de quem está começando 30, 20, 40, 50 dólares não dá para operar com a conta tão pequena assim porque você fica sem margem de respiro qualquer movimento de mercado já zera a tua conta principalmente você que não entende ainda de lote você que entra pesado demais em uma operação e o mínimo movimento de correção já zera a tua conta em pouco segundo porque você ainda não aprendeu a operar calculando lote para saber qual lote certo que você entra Dow Jones não aceita operar com 0,01 o lote mínimo dos índices é 0,10 muita gente não sabe disso o ouro é muito pesado 0,01 que é o mínimo é muito pesado para o ouro principalmente para quem tem uma micro conta se você puser 0,02 ou 0,03 é pesadíssimo no ouro para uma conta de 50 para uma conta de 30 dólares isso a gente vai estar ensinando porque eu sei disso porque eu comecei eu passei por isso também um dia e eu sei como que é difícil você de repente estar ali com 30 dólares na conta e o candle dá uma balançada e pronto zerou tua conta deixou 2 dólares ali e você não consegue mais entrar em nenhuma operação porque você não tem margem de segurança para deixar para a corretora ok pessoal Dow Jones foi embora tá Dow Jones está indo embora rompeu essa LT deixa eu dar um zoom aqui rompeu essa LTB ó e a tendência é que ele venha buscar deixa eu achatar a tela a tendência é que ele venha buscar a base né desse triângulo deitado para cima isso é tendência tá pessoal não é certeza ok gente isso aqui é o que dizem os livros de análise técnica pessoal espero ter ajudado como a gente fez a abertura muito rápida eu não pedi se inscreva no canal curta o vídeo deixa o seu like ative o sininho compartilha deixa o seu vídeo desculpa deixa o seu comentário pessoal às vezes eu falo coisas assim que eu estou de olho em três telas aqui tá então as coisas às vezes entram na minha mente meio confusas e eu acabo falando invertendo trocando as bolas eu espero que vocês me compreendam tá a gente não é robô isso acontece com todo o trader porque eu estou de olho nas notícias eu estou de olho no Investing eu estou de olho no Bloomberg eu estou de olho no site da CNBC e eu estou operando aqui praticamente em duas telas uma para ensinar vocês e outra eu estou olhando ali também os meus resultados então peço mais uma vez que se inscreva compartilhe esse vídeo deixe o seu like no canal e qualquer dúvida você deixa nos comentários lembrando vou encerrar o vídeo agora 9h49 lembrando que a gente está operando o mercado futuro dos índices 10h30 abre a bolsa de Nova York a NISE e aí a gente vai ter o mercado à vista do Dow Jones então esse mercado à vista é diferente do mercado futuro e o índice pode sim ter aí entrar abrindo um gap de alta ou um gap de baixa então o que eu recomendo 10h25 no máximo você encerra todas as suas operações que você tiver nos índices Dow Jones Nasdaq SIP500 saia porque de repente ele pode abrir uma força de alta ou de queda muito baixa pular o teu stop não respeitar os teus stops e zerar lamber a tua conta raspar o tacho então saia sempre 5 minutos antes da divulgação de qualquer dado econômico e da abertura da bolsa nova nova-iorquina Wall Street porque você corre um risco muito grande ou de dar um gain muito grande acima do que você queria ou de dar um loss muito grande acima do que você poderia e zerar tua conta assim do nada ok pessoal espero ter ajudado a gente está aqui à disposição vamos gravando mais vídeos hoje a gente acompanhou juntos a divulgação do payroll no farm e não mexeu tanto nos índices num momento imediato porém o Dow Jones ele reagiu 5 minutos depois ele começou a ganhar força e o dólar também fiquem atentos aos pullbacks os movimentos de correção porque nada só sobe nada só desce tá bom gente para você poder definir seus melhores pontos de entrada e se preciso for de saída também de uma operação muitas vezes a gente vê que depois que a gente vê que entrou errado né e não é feio meter o dedo lá no no stop no x e fechar a operação ok pessoal um forte abraço a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau